Goleada surpreendente do Palmeiras sobre o Santos na Vila Belmiro, ei Verdão! O Zemiro recebe de Ademir, faz boa jogada pela meia direita e dá um passe açucarado para Herbi tocar com categoria na saída de William. 1 a 0 Verdão, veja de novo. E festa do camisa 8 Herbi que hoje vive em Campinas. Falta para o Palmeiras, Edubala chuta forte, a bola entra no ângulo esquerdo, golaço 2 a 0 Verdão no primeiro tempo. O 5 do Palmeiras era Didi, que substituía Dudu. No segundo tempo tinha mais gol de Edubala, mais uma vez através de cobrança de falta. O ponta direita solta a bomba, veja aí outra vez, a bola entra no cantinho direito da meta de William. 3 a 0 Palmeiras, olha o 4 do Verdão, Toninho Catarinense, sempre esperto em contra Herbi, que ganha na velocidade da zaga, dribla o goleiro e toca para as redes do Santos. 4 a 0 Verdão sobre o Santos. O Herbi estava demais na Vila Belmiro, olha o quinto gol, desta vez ele lança para Toninho Catarinense. O centroavante toca com categoria e vence o goleiro do Santos. Dia 15 de fevereiro de 76, Vila Belmiro, Santos 0, Palmeiras arrasou.